Viado Como é que vai? Eu vou com as pernas em você Por que você sujou meu chão? Para de me bater, seu filha da mãe Toma Pode vir É assim? É assim na porrada Então tá Pode vir Nossa, você é um frango mesmo Para Toma, toma Viado Que que você fez comigo? Tá sangrando Filha da mãe Não tô mais de brincadeira não Eita